Hello, hello! Gente, olha que delícia esse salmão. Com tomatinho de cereja, cebola, cilantro, alho, cebolinha verde, no suco de laranja. Você tempera, coloca na forma, no fogo médio, e deixa por uns 15 minutos. Depende do teu fogo, né? Tem fogão que é rápido demais, tem fogão que queima e se é elétrico. E assim, fica pronto pra sexta-feira santa. Se você não for fazer bacalhau, esse ano eu não vou fazer. Esqueci de comprar pra tirar o sal, talvez eu faça pro domingo ainda. Mas, ó, ficou maravilhoso. Você pode fazer hoje, comer amanhã, ou fazer amanhã, que é rapidinho. Então, tempera com sal, pimenta, suco de laranja. E o tempero que você quiser. Eu coloquei alho, cheiro verde. E põe, deixa na tampa, fogo médio. E rapidinho fica pronto. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E boa sexta-feira santa pra todos. Puxa. Tchau.